O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, as doutrinas sobre o demônio prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. E aí vem a ignorância humana querendo ver o mal naquilo que transcende o seu entendimento e não conseguindo ver aí uma ponta do bem que pode iluminar nossos caminhos, nossos corações e nosso universo. É por isso que nós temos que procurar treinar a fazer prevalecer em nossas almas o bom ideal, os bons sentimentos e a força do poder do amor, favorecendo e iluminando todos nós, impulsionando-nos para as realizações que precisamos empreender ao longo da nossa existência. Saibamos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, fazer valer a fé em Deus, saber que o mal existe, mas o nosso escudo de proteção é a fé em Deus. A ignorância campeia por toda parte até hoje, mas naquela época era uma coisa muito mais complicada. Vocês imaginam chegar num local que não tem eletrônica, aí você coloca essa televisão e passa o slide apertando o botão. Você tem um poder mágico. Mas para nós que já vivemos na cidade e já sabemos que existe o controle remoto, a gente sabe que ele funciona, não tem ideia de como. Sabe que tem alguma coisa que você aperta aqui e vai lá fazer funcionar. Mas esse conjunto de informações, às vezes, confunde a mente e a cabeça de algumas pessoas que não estão tão preparadas para entender a grandeza de Deus, entender o amor de Deus e, principalmente, saber que a nossa inteligência pode criar coisas tão boas quanto um controle remoto. Mas também pode criar outras coisas muito ruins. E é por isso que nós temos que estar sentados, pensando sempre com fé, com amor e com transcendência, para podermos acreditar ou desacreditar nenhuma informação, mas, acima de tudo, saber aperfeiçoar nosso banco de dados com coisas úteis e necessárias ao processo evolutivo. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Kardec, ele deu um salto quântico na evolução da Terra, porque, até então, tudo aquilo que transcendia as coisas materiais ou aquilo que impulsionava o progresso era tido como coisa do mal. Ele simplesmente disse não. Depende da utilidade. Depende do conteúdo. Se ali daquela informação tem algo que vai trazer benefício para todos, é útil, é do bem, é de Deus. Mas, se ali daquela informação tiver contendo dados que vai prejudicar alguns, nós temos que começar a avaliar. Por que estarão sendo prejudicados, como estarão sendo prejudicados, quais as possibilidades de atenuar esse prejuízo, para que todos possam, então, caminharem na direção do divino, caminharem no sentido do aperfeiçoamento, para que a luz do amor esteja sempre nos impulsionando e sempre nos iluminando. Saber discernir entre o bem e o mal, entre o útil e o agradável, vai fazer uma grande diferença para cada um dos projetores atuais que querem ganhar destaque, ganhar, ou seja, promover alguma coisa nova para a sociedade. Ela deve ser útil. Enquanto você não possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade perdia, podia ser desviada. Como não tinha uma informação bem caracterizada de como era o mundo espiritual, de que forma ele poderia atuar na nossa vida, de que forma nós poderíamos nos impulsionar, a vida foi trazendo para a gente as possibilidades naturais de seguirmos esse caminho. Cheio de dúvidas, cheio de medos e, principalmente, cheio de limites. Mas, à medida que nós vamos entendendo as noções transcendentes da vida e do progresso, tudo vai ganhando nova conotação, tudo vai ganhando nova oportunidade de realização. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como o seu modo de ação e papel no Universo. Hoje, dizemos, a questão se resolve por fatos. A partir do momento que a gente entende que os Espíritos são seres inteligentes da criação, que os Espíritos são seres que vêm aqui na Terra, passaram por um processo reencanatório, para poderem adquirir conhecimento técnico, conhecimento espiritual e maturidade. Com isso, ele vai começar a educar sua intuição, sua inspiração, seu modo de pensar, seu modo de agir e, até mesmo, seu modo de sentir. Esse conjunto de fatores que vão agregando à alma humana valores que nos impulsionam para o bem-estar material, quanto desenvolvimento tecnológico, e bem-estar espiritual, quando começamos a entender os processos evolutivos transcendentes da vida, que nos impulsionam para a paz e para o verdadeiro bem-estar íntimo. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus Espíritos não são seres de espécie diferente, porém, que apenas representam graus diversos de adiantamento. E aí, é o ponto-chave para o entendimento da doutrina espírita e daquilo que ela mostra para nós. O mundo espiritual é repleto de Espíritos. No mundo espiritual vivem os Espíritos. Mas existe o Espírito de pessoas más que querem apenas desfrutar daquilo que a vida pode oferecê-lo. Mas tem pessoas que são do índole boas que procuram oferecer para a vida um caminho necessário ao seu processo evolutivo. Portanto, vamos começar a trilhar em entendimento para podermos sermos realmente bons, para sintonizarmos com os bons Espíritos e trilharmos para a luz que nos aguarda incessantemente. Segundo a posição que ocupam, em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que, por isso, possamos supor, não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Esses Espíritos que vão se manifestar, então, na reunião mediúnica, ou que vão nos intuir, vão nos inspirar, conforme Kardec deixou bem claro aqui, eles constituem uma grande família humana, mas cada um com as suas características básicas. Assim como temos os bárbaros, temos os selvagens e o homem civilizado. E hoje, ao falarmos em homens civilizados, nós temos que pensar muito bem o que é um homem civilizado na sociedade atual. Porque existem aqueles que, polidos por um conjunto de etiquetas sociais, mas, na hora de agir, na realidade, criam uma série de empecilhos e problemas para eles próprios. Que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo e que Jesus, o Divino Mestre, possa estar nos iluminando e impulsionando-nos para os caminhos redentores de uma manhã de paz, de fraternidade e de luz.